E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Joga, eu sou a mãe Também Joga e hoje eu trago novidades de Fortnite. Galera, a batalha começa agora! Empunhe o verdadeiro poder, a manopla do infinito. Entre em uma partida solo para procurar e lutar pela manopla do infinito. O primeiro a equipar a manopla se transformará no poderoso Thanos e empunhará o poder da manopla. Será preciso muito poder de fogo para derrubar o Thanos. Apenas armas raras, épicas e lendárias aparecem nesse mashup por tempo limitado. Derrube Thanos, equipe a manopla e conquiste a vitória. Agora vamos conhecer alguns detalhes desse mashup. No começo da partida, o meteoro cairá na área segura da tempestade, trazendo consigo a manopla do infinito. O jogador que usar a manopla se transformará no Thanos. Se Thanos for eliminado, a manopla cairá no chão, pronta para ser coletada. Se a manopla ficar no chão sem uso por muito tempo, ela desaparecerá até que outro meteoro apareça. O último jogador a sobreviver é o vencedor. Thanos terá 4 habilidades. A número 1 é um soco poderoso que repele inimigos e destrói estruturas. Na habilidade número 2, Thanos voa em direção ao solo, atingindo a área e causando repulsão e dano. Com a habilidade número 3, é possível dominar a energia da joia do poder para disparar uma explosão que causa dano ao longo do tempo. E a habilidade número 4 é um super pulo, capaz de lançar Thanos sobre quase todas as obstruções. Thanos tem escudos e vida. Ao eliminar outro jogador, seus escudos são regenerados. Sua vida nunca é regenerada. Thanos não sofre dano de queda. Thanos também não pode construir, usar armas ou itens como plataformas de lançamento. Ele não precisa desses dispositivos humanos patéticos. Sobre a tempestade e o mapa, a duração máxima da partida é em torno de 15 minutos. A partida começa com o círculo da tempestade já se fechando na ilha. A tempestade causa mais dano que o normal. Cada aplicação causa dano equivalente a 5% da vida durante o primeiro círculo e a 10% durante o resto da partida. E em relação aos saques, surgem apenas armas raras, épicas e lendárias. As chances de geração de baús de tesouro foram aumentadas de 50% a 70% para 80% a 90%. Também foram aumentadas as chances de geração de caixas de munição, de 65% a 80% para 85% e 95%. Os saques de chão são gerados quase 100% do tempo. Também foi aumentada muito a chance de geração de plataformas de lançamento. E dobrados os recursos de coleta. Os recursos encontrados em saques foram aumentados de 30% para 60%. Também foram aumentadas as chances de saque do vira-vira, do fortátil, da bomba de boge-hug, do suco gloopy, do arbusto e dos explosivos remotos. E foram diminuídas as chances de saque da granada comum, do escudo e da atadura. E aí, o que vocês estão achando deste modo por tempo limitado? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Também não esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder mais nenhuma novidade de Fortnite e outros jogos. Fiquem agora com uma gameplay do Pai Também Joga. E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Joga. Joga ou não joga? É isso aí, já chega deixando seu like. E não esqueça, se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Galera, estamos aqui no modo Thanos. Estamos ou não estamos? Estamos! Obrigado, obrigado, sei, sei. Zorra Total, me contrata. Vamos que vamos, galera. Estamos aqui nesse modo muito louco. Vamos tentar achar o Thanos, achar o meteoro do Thanos. Porque nós estamos ou não estamos, pronto para ganhar? Estamos! Obrigado, obrigado, eu sei, eu sei. Eu usei a mesma piada de novo, né? Porque caso você não tenha entendido na primeira vez, você entenda na segunda. Galera, siga as redes sociais do Pai Também Joga, tá na descrição aí. Pai Também Joga. O lindão que também faz paródia, tá? Meu Deus, o cara pegou a arma aí e o cara tá no problema. Que é outra versus M4 Azul. Respect the father, man. Respect the father, man. Respect the father, man. Caraca, fiquei com um de vida, mano. Isso é. Highlight do papai. Deixa o like, se inscreve no canal. Meteoro, meteoro. O meteoro, meteoro, meteoro. Os caras já estão com jump, velho. Que isso, velho. Olha os caras. Os caras ficam no céu esperando o meteoro cair. Que marginal. Isso é um roubo. Os caras não... Nossa, se ferraram, rapaziada. Reni Disney. Ferrou. Isso quer dizer que ferrou. Isso quer dizer... Ferrou, papai. Traduzindo. Agora, ferrou. Mentira, nem sei o que que é. Você viu os marginal? Peguei. Marginal. Peguei o marginal, hein. Caraca, o cara não tinha hilo, não tinha nada. Ai, ferrou, mano. Thanos vai passar o Vral na galera. Ai, Thanos. Não fui eu. Aqui. Ai, Tatã. Não fui eu. Tatã. Caraca, o cara já tá com o Thanos ali. Eu tava com um de vida, meu irmão. Matei dois. É louco. Um de vida. Os caras tem que respeitar o pai, né, cara? Não é... Matei o cara de que é outra. Você é louco. Já comenta aí embaixo ali, ó. Eu até esqueci de falar. Comenta aí que é outra. Que é outra. Quando comentou que é outra, o pai vai dar coraçãozinho. Bravo. Esse Thanos vai limpar a raça, mano. Olha lá, olha lá. Rendeu seus poderes de Thanos. Já era. Resumindo. Thanos... Passou o Vral. Caraca, o cara tá parado. Uh! O cara tá parado. É ready shot. Tá parado. Olha disso. Que ele ali tava... Tô jogando no celular. Mais um. Nossa, o pai é muito brabo no... Na que é outra. Os caras tem que respeitar a minha que é outra, rapaz. Respeita a minha que é outra. Respeita, rapaz. Os caras tão com o loot bom aqui, hein. Não é bom, bom. Também exagerei, né. Olha aí, olha aí, olha aí, olha. Aí, olha aí, olha. Aí, olha aí, olha. Vou pegar essa Rambo aqui pra... Pra mandar o Thanos pro lobby. Esse marginal. Alô, Thanos. Alô, o maluco ali, o maluco ali. Alô, Thanos. Como nós estamos? Obrigado, 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 obrigado. Caraca, a vida do Thanos tá aparecendo na tela, velho. Alô, 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 alô. Thanos. Tomou... Na cabecita. Galera, deve estar pressionando o Thanos, hein, Thanos. Acho que as coisas não tão tão boas aí, né, Thanos. Thanos, Thanos, como nós estamos? Como nós estamos? Eu já fiz a minha limpa aqui, hein. Só? Kit médico. Não, quero isso aqui não. O que que tem aqui de bom? O que que tem aqui? Granada? Granada de boa. Kit full, beleza. Azulzinho nada, azulzinho nada. Legal, bem legal. Bem legal, bem legal. Quer me ferrar? Me ferra, pô. Só não me deixe ser azulzinho. Ai, papai. Tá tentando tirar em mim. Na verdade, eu sou papai, então acho que... Eu não sei se eu posso falar... Ai, papai. Eu já não sei, já não sei. Cadê esse cara que tá dando tirar em mim? Esse cara do tiara tudo a vida do Thanos tá indo pro Thanos. Opa, opa, opa. É isso que eu tô falando, meu irmão. O jogo virou, não é mesmo? Achamos azulzinho. Deixar esse aqui. Nossa, você fecha muito rápido. Onde que já tá? Vai fechar onde? Vai fechar aqui? Vai fechar lá? Vai fechar onde? Nossa, mas que demora pra dar essa fechadinha final, hein? Rápido, rapaz, rápido que o Thanos tá brabo. Fechou pra mim. O Thanos tá em TT. Tem que ir pro TT, velho. Tem que tentar buscar o Bilu. Aí, Bilu. Tô chegando, Bilu. Tô chegando na Coab. E pra curtir minha galera. Caveirinha versus Thanos. Quem ganhará? Nunca saberamos. Porque se saberamos, é que nós não estamos. Piada, é só piada boa. Eu tô... Nossa, eu vou dar... Eu vou matrar na cabeça do Thanos. Não tenho pump? Vou dar automático na cabeça do Thanos. Mandar ele pro lobby, você imagina. Ó a vida do maluco lá. 300, 700, você é louco, velho. A vida desse maluco é injusta. Tem pump, papai? Pumpzinha. Pumpzinha eu quero. Nada pumpzinha, papai? Pumpzinha, guys? Pumpzinha, pumpzinha. Sobrando. Sobrou uma pumpzinha aí dentro, hein? Maquininha de... De compra. Opa, é isso que eu tô falando, rapaz. E a maquininha? É a maquininha. Tem que ter do que de compra aí. Ok, ok, ok. Ok, ok, pessoal. Muito bom. Peguei a madeira do estoque aqui pra isso. Comprar mais uma 12 pump pra dar umas pampadas na cabeça desse Thanos aí. Marginal. Isso aqui mesmo que eu quero. Dá mais uma aqui. Agora tô bravo. Agora double pump do Thanos. Eu vou te falar, hein, Thanos. Caraca, mano. Só tem... Só tem 10 vivos. Como assim? Ah, esse Thanos tá passando bravo, rapaz. Ô, louco, cara, não morre. Ô, louco. Olha esse cara, velho. Obrigado, cara. Você é lindo, cara. Obrigado, cara. Você é lindo demais. Olha esse maluco. Trouxe tudo pra mim, velho. Tamos bem ou não tamos? Hã? Tamos ou não tamos? Agora fala pro papai. BAM! It is near! Você é louco, o bicho tá perto de mim. Eita, tem dois Thanos! What? Dois Thanos? Tá errado. Apareceu duplicado. O cara tá bravo, meu amor. Apareceu duas vezes ele... Nossa, vou morrer. O que eu vou atacar nesse Thanos, velho? Olha ele pulando lá. Olha ele pulando, TT. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Respeita o pai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, que medo, papai. Ai, que medo, papai. Ai, que medo. Ele pulando lá. Ai, ai, ai. Caraca, o Bilu tá pulando lá, galera. Aí ferrou, galera. Aí ferrou, galera. Meu Deus do céu. O Bilu tá pulando. O maluco pulou lá. Ai, meu Deus do céu. E agora? O que eu vou fazer? Pegar essa lança-granada aqui. Vai, papai. Vai, papai. Vai, papai. Vai, papai. E dê uma granadeira nele. Pega o Thanos, marginal. Pega o Thanos. Pega o Thanos. A vida dele. A vida dele. Ai, double pump do Thanos. Ai, double pump do Thanos. Double pump, galera. Que isso? 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 Caramba, cadê ele? Filho da mãe? Não me mata. Não me mata Socorro, baby Uou, matei o Thanos de Double Pump Respect the father, guys Eu sou o Thanos Eu sou o Thanos Double Pump do Thanos E agora, o que eu faço pra matar esse maluco? E agora? Espaço Atira soco Olha, rapaziada Foge não, rapaziada Ah, espaço fica dando esses pulos, maluco Tá, entendi Ah, aqui dá super poder Ok E aqui? Soco Soco, tá bom, entendi Corre, Thanos Rapaz do céu, eu sou bravo, sou o Thanos Matei o Thanos de Double Pump, rapaz Respect the father Aqui, achei o maluco Vai, 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 vai Respect the father, man Derruba essa porcaria Ah, morreu, seu marginal Caraca, eu sou muito ruim de Thanos Para de pular, Thanos Beleza, Thanos Beleza, Thanos Beleza Thanos pega a vida, Thanos não Ah, Thanos vai morrer Ah, Thanos vai morrer Não O Thanos morreu Eu morri Eu morri pro cara do táxi, meu irmão Galera, dá um desconto Galera, dá um desconto O cara só pula Joga poder Eu não entendi Eu não entendi muito bem Morri com o Thanos Mas matei ele com a Double Pump Primeira vez jogando, né galera Dá um desconto, cara Matei o Thanos O Thanos não O Thanos de Double Pump Morri pro cara do táxi Ah, o cara do táxi tem poder, né cara Os caras são brabos Os caras do táxi Deixa o like Ah, louco É nóis Fiquem com Deus e valeu Tchau Deixa o like Ah, sigam nas redes sociais do pai E no meu Instagram No meu Instagram Eu não lembro que Ah, vai ter sorteio de webbugs Pra vocês Fiquem pedindo pensão É nóis Fiquem com Deus e valeu Tchau